O Senhor, o Senhor me entorpece, como pera de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar, como pera de amor e sacrifício. O Senhor, o Senhor me adorpece, como pera de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar, como pera de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar, como pera de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar, como pera de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar, como pera de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar, como pera de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar, como pera de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar, como pera de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar, como pera de amor e sacrifício. Amém.